Meu Deus do céu, o que eu to fazendo? Vem aqui Enzo, a mamãe tá com muito medo Enzo é muito alto Amanhã você vai brincar num monte de brinquedos Ah não, hein Vamos deixar ele ali no meu brinquedo Não tem nenhum brinquedo aqui Só tá esse aberto Tem a roda gigante talvez É Nossa, meu coração passando Cara Tá com algum problema esse negócio Meu Deus Por que demorou tanto? Meu Deus Meu Deus do céu Agora foi Vocês estão prontos? Querem ter contato? Ah Caramba Abre o olho Abre o olho Muito bom Eu achei que ia assustar mais Caramba Eu só fiz um papo Meu Deus Não corte o gel Meu Deus Esse foi mais rápido Cara, eu não sei Eu acho que tá mais de boa Porque eu já fui a primeira Entendeu? Tipo, saiu o medo É É Eu não sei Eu não sei É Eu tô indo Calma Calma Olha onde a gente tá Mas eu acho que não vai subir Eu acho que não vai subir Não vai subir Vai tocar Ai meu Deus Sangue do corpo Nossa A impressão que você vai voar Subiu Meu coração Meu coração vai sair do lugar Meu coração vai subir Você gostou? É Você quer fazer isso de novo? Há e mais rápido? Eu vou fazer R$30 Para os dois, R$15